Bom pessoal, esse celular aqui é um da Samsung, ele é um SM360, ele é da minha esposa e daí vai ficar para a minha filha, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer o reset dele, então eu deixei ele desligado, na maioria dos Samsung é assim que faz a parte reset, vai resetar o Android, então você aperta no mais aqui no volume, aperta aqui no home e aperta no botão de ligar, que vai dar o start, segura ele até ele tremer o celular, daí você continua os dois apertados e solta o dedo do start ali, E aguarda, e aguarda daí para, olha lá, agora já apareceu as opções, entendeu? Daí o que vai acontecer? Chegou essa opção agora, pode soltar, daí você vai até a opção aqui ó, wipe data factory reset, então aqui você dá reset, daí você vem no botão aqui de start, para você selecionar, daí ele vai dar o reset no celular, Daí você vem aqui ó, correndo até, delete, ó, deletar todas as usas da data, é, yes, você quer deletar tudo do celular, então você vai limpar ele, então você de novo aperta aqui no start e vai aguardar, Então aqui ele está formatando o seu celular, então vai ficar como ele veio, ele de fábrica de novo, então aqui diz que está completo, daí ele vai voltar aqui para cima, que é o reboot system home, Então agora você vai apertar, ele vai voltar, vai carregar e instalar o Android de novo, Então em vários modelos, é Samsung, você consegue fazer isso aí, no 530, tem vários vídeos aí na internet que ensina, bem legal aí, Então, só, agora vai aguardar instalar o Android, né, então vai demorar um tempo, mas beleza, é só isso aí, depois ele vai voltar ao sistema operacional, Você vai ter que colocar tudo, o chip, se você quiser, tudo que você vai ter que instalar de novo, os jogos que você tem, qual que é a vantagem? A vantagem é que você limpando, você não vai ficar recebendo aquelas mensagens de aplicativo que você tinha instalado, sabe? Beleza? Valeu! Então aí ó pessoal, como que fica a patela inicial do telefone, ó, então vai ter que fazer a configuração tudo normalmente dele, Mas ele vai ficar limpinho, vai ser um telefone zerado aí, então já é um telefone de pouca capacidade, mas ele vai funcionar legal, valeu, obrigado, valeu, obrigado, tá pessoal? E aí 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 E aí